Está confirmado um rosto conhecido, um rosto que a gente já viu no universo de The Walking Dead Pelo menos um vai aparecer na série de Rick e Michonne Confirmação vinda inclusive do diretor do universo de The Walking Dead E quem que pode ser, como que vai ser isso Novos indícios inclusive da segunda temporada Que aumentam cada vez mais e mais Muita novidade, inclusive algumas exclusivas aqui do canal Se você quer saber cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora Tudo bom com você que está assistindo? Estou bem demais, eu sou o João Vitor, para você que não conhece Estou de volta hoje para trazer para vocês mais um vídeo sobre The Ones Relief Já estamos na semana de estreia da série, é uma loucura meu querido E sim, muitíssimas novidades chegando Mas não se esqueça, você que tem interesse em ter uma réplica em tamanho real Do revólver do próprio Rick Grimes Uma réplica feita em resina ali, decorativa Pois é, como essa que está aparecendo na tela Nós do canal, em parceria com o pessoal da Paradigma 3D Já na próxima segunda-feira, dia 26 Vamos estar liberando unidades limitadíssimas Para quem quiser comprar esse revólver E se você tiver interesse em saber a hora exata Quando o estoque for disponibilizado Cola no link que está aí embaixo na descrição E se junte ao nosso grupo de WhatsApp Para você não ficar de fora E seguinte, vamos lá Para mais uma daquelas atualizações sinistras Que estavam pendentes da nossa viagem Enquanto a gente estava lá, acompanhando o evento Assistindo o episódio Para você que perdeu, inclusive, né Já está disponível aqui no canal A análise sem spoilers do primeiro episódio Que eu já assisti antecipado E esse vídeo vai servir tanto para você que quer Já saber algumas coisas Como para você que não quer estragar a experiência Empolga muito Mas sim, a partir daquele evento Que passou o episódio e tudo mais Também tivemos a presença dos atores Dando entrevistas para aqueles sites Americanos famosos E os produtores também Entregando muita coisa Aqui tem algumas fotos do elenco Todo reunido lá no tapete vermelho no dia E foi ali mesmo que os caras foram coletando Algumas entrevistas e umas coisas muito loucas E eu já quero começar Falando sobre os novos indícios De uma possível segunda temporada Pois é, a gente já tinha falado disso Algumas semanas Falamos disso num teaser aí recente Que foi o do Super Bowl Que tem esse logo no final Que tem escrito lá Um evento de seis episódios Que tipo, meio que ressalta Que vão ser só seis episódios mesmo Não tem outra temporada Mas junto com isso A gente já tinha algumas falas De uns eventos mais recentes Do pessoal falando Nunca é impossível Tudo é possível de acontecer Sempre já mudando um pouquinho o discurso E assim Lá no próprio tapete vermelho da Premiere Quando os três principais produtores da série Foram entrevistados No caso o Scott Gimple Que é o showrunner E o ator do Rick e a atriz da Michonne Que também criaram a história da série Quando foram perguntados Em nenhum momento eles ressaltaram Que não, não tem como ter uma outra temporada Era sempre uma fala Vamos ver no futuro Tudo é possível Inclusive vindo do Scott Gimple Inclusive vindo dos outros No geral o consenso das entrevistas Daquele tapete vermelho É que por enquanto É uma série só de uma temporada Mas por enquanto Coisas podem mudar depois Olha como é que vai mudando Só que aí a gente tem que falar De um outro ponto que saiu agora Né A gente tem uma mulher Que era uma produtora executiva De The Walking Dead Sempre participou muito Do universo The Walking Dead Que é essa mulher aqui Tá aqui o Twitter dela Aparecendo na tela, né Gay Owen Hurt Tem até um envolvimento Com The Ones Relief também E do nada No dia 15 Na última quinta-feira 15 de fevereiro Ela fez esta postagem Em que ela compartilha um link Pra pessoas que estão procurando Ser escalados Pra The Ones Relief Pessoas que querem participar do elenco Ou querem ser figurantes E outras coisas Ela descreve Traduzido aqui pro português Você quer saber como fazer parte Do elenco de The Ones Relief Veja como Ela compartilha o link do site Que tá procurando o elenco Essa coisa toda E tipo, só que você ver Isso aí é normal Mas aí você para pra pensar Que The Ones Relief A série de Rick Mission Já vai estrear essa semana E ela foi toda gravada No início de 2023 Eles não tão gravando agora Por que que ela tá compartilhando Um link Você quer participar da série Veja como Ou seja, ainda tem como Você participar de The Ones Relief E se tem como você Participar de The Ones Relief É porque vai ter mais No caso, quando você clica no link Tá aqui o site traduzido pra português Já vale adiantar que é só Pra quem é cidadão americano Quem pode trabalhar lá fora Mas é que explica Que é nesse site Que você pode tentar Aqui que você pode clicar Tentar entrar E no final da divulgação Do próprio site Tem escrito Não há informações Se The Ones Relief Retornará pra uma segunda temporada Eles ressaltam isso É uma premissa diferente Mas eles colocam No entanto Embora nunca tido essa pretensão Quando se trata de expandir Ainda mais o universo Do Walking Dead O showrunner Scott Gimpel Sempre diz Tudo é possível Então tipo O próprio site Que escala elenco Pra série E coloca Ressalta isso Que tudo é possível A Gayle Wenhart Que é uma produtora executiva Tá compartilhando Como você pode participar Rapaz É muito sugestivo E com certeza Vai ser desses spin-offs Novos O que vai dar mais resultado Até pela crítica A gente já já vai falar sobre isso Tá dando muito resultado Então se empolgue Porque pode vir mais Mas não para por aí Aí agora a gente tem que entrar Na outra parte Que é assim É um dos pontos Que a galera tá mais esperando Pra essa série Já pense nisso Esses seis primeiros episódios O que que todo mundo Que é fã Do Rick E dessa série Mais quer ver O Rick se reencontrando Com as outras pessoas É quando que o Rick Vai reencontrar com o Daryl Quando que ele vai encontrar Com a Jury Ver o Rick Jr Filho dele com a Michonne E reencontrar os outros personagens E assim Finalmente temos Entrevistas cedidas Que confirmam um retorno Uma pessoa Vamos com calma Pra gente chegar nisso Tá aqui o TV Line Quero começar primeiro Com a entrevista Que o ator do Rick E a atriz da Michonne Deram pra esse site Em que eles explicam Muita coisa nova Sobre essa série Começando aqui Pelo ponto Que eles perguntam Como o Rick e Michonne Mudaram desde a última vez Que estiveram juntos Aqueles ressaltam né Que o Rick é colocado Num novo mundo De uma forma diferente A Michonne numa situação diferente Então vão ter mudanças sim Apesar de ser os mesmos personagens Mas é assim Em meio a várias outras perguntas A gente segue pra essa aqui Que essa aqui é bem interessante O jornalista pergunta Podemos esperar alguma atualização Sobre os outros personagens De The Walking Dead Olha o que Que a Dana Gurira Atriz da Michonne responde Possivelmente Ator do Rick Pode haver mais algumas surpresas Olha aí Os próprios criadores da série Que os dois atores também criaram Possivelmente Pode ter E assim Não foi só essa fala Vamos seguir Porque as revelações São muito amplas Sobre a série Presta atenção Agora eu quero ir Pra gigantesca E mais importante Matéria Que saiu Sobre The Wands Who Live Até agora Que é do site Entertainment Weekly Que sempre consegue Os conteúdos mais exclusivos Aqui nessa matéria Que eu vou mostrar agora Aparentemente Um repórter deles Passou um dia No set Na época que eles estavam gravando Descreve uma das cenas Que foi gravada Confirma algo Que vai acontecer E também chega Naquela revelação Sobre outra pessoa Que a gente conhece Que pode vir nessa série Tá aqui ó A descrição deles Um dia no set Eles colocam Amanhã em Solarada Em New Jersey O set de The Walking Dead É The Wands Who Live E tá lá O ator do Rick e da Michonne Eles estão preparando Pra uma cena E aí vem a descrição Do que que é essa cena Ó As coisas incríveis de hoje Incluem uma cena De perseguição de carro Em que Rick Grimes E Michonne Estão indo rápido E furiosos Contra Jades Né A perseguição Ele vai ter uma perseguição E aí vem O diretor Michael Satrazemes Era ele que tava Comandando essa cena Ou seja Né Aqui não fala Mas caso Você não saiba Esse cara Michael Satrazemes É o diretor Dos dois últimos episódios Ele dirige o episódio 5 E o episódio 6 Pois é Tive a honra de conhecer Falar com ele O cara é muito gente boa Mas o ponto é Se essa cena Que eles estão descrevendo aqui Foi dirigida por ele Isso significa que É uma cena já do episódio 5 Ou do episódio 6 Finalzinho da série Então presta mais atenção ainda Eles colocam aqui O momento que o diretor Descreve sobre a cena Ele diz ó Na cena Ela está perseguindo você A Jades vai estar perseguindo Rick e Michonne Né Você vai girar Então vai bater em você Então tipo Vai ser aquela perseguição Jades, Rick e Michonne Um carro batendo no outro Temos até imagens disso Em alguns dos trailers Como essa aqui ó Perseguição acontecendo Depois a Michonne desce Com o negócio Pra poder lutar Mas aí a gente vem Pra outra sessão da matéria Eles colocam como título né Aqueles que retornam É dito aqui que na mente Do Scott Gimple The Walking Dead Nunca iria acabar Então ia continuar mais Mas no geral O que foi atrapalhando E fez com que a MC Pedisse que terminasse Na temporada 11 Foi a saída do ator do Rick A atriz da Michonne E também a pandemia Muita coisa atrapalhou Mas aí uma explicação Mais clara que vem aqui né É que eles decidiram Revitalizar tudo Com esses spin-offs Que estão acontecendo Porque nesses spin-offs A gente pode ter a volta Dos personagens que tinham saído Né O Rick e Michonne Mas aí eu sei A gente tem que chegar na parte Que a maioria que tá assistindo Esse vídeo tá esperando Depois de muita descrição Muita coisa Você pode procurar Entertainment Weekly lá e ver Temos esse trecho da matéria Que fala muito sobre Os personagens novos Né E descreve Embora The Wands of Leaf Tenha vários personagens novos Como Thorn E o Nat Não podemos deixar De nos perguntar Se algumas coisas do passado Além da própria Jade Também podem aparecer Alguns outros que a gente conhece E eles colocam Uma fala do Scott Gimple Sobre isso Acho que isso é Provavelmente o esperado Tipo o que os fãs esperam Algum rosto conhecido Só que eles colocam Uma fala extra Acho que é mais inesperado Do que isso Quem podemos ou não ver Ou seja Quem a gente pode ver Nessa série Dos personagens que a gente conhece Pode ser alguém que O povo nem espera tanto O rosto ali Que a gente nem tá esperando tanto E o próprio Entertainment Weekly Que confirma O Entertainment Weekly Pode revelar Que alguma história oculta Será realmente revelada Em The Wands of Leaf E essa revelação Incluirá o retorno De pelo menos Um rosto familiar O Entertainment Weekly Oficializa isso Scott Gimple Também confirma Sim Um rosto conhecido Alguém do universo The Walking Dead Só que alguém que o povo Não espera tanto Pode aparecer E aí eles colocam As teorias aqui Poderia ser o Morgan Do ator Lenny James O personagem que deixou Fear The Walking Dead Falando no rádio lá Eu tô indo atrás do Rick Lembrando que o ator Do nada Também tava presente Lá no evento Eu posso confirmar Visualmente Tipo do nada Ele de Fear Tava lá no evento De The Wands of Leaf Mas eles colocam Outra possibilidade Ou pode ser O Padre Gabriel Interpretado pelo Seth Gilliam Que o nome da Jades Que ela usa no CRM É Jades Stokes Que é o sobrenome Do Padre Gabriel De fato Esses dois nomes Que citam aí São dois nomes Que não são os que a galera Espera mais E que poderiam acabar Aparecendo Mas assim John Vitor Isso então significa Que não vai ter Aparecimento da Judith Do Rick Jr. E do Daryl Que é os que o povo Mais espera Não Não significa isso Eles só confirmam Nesse quesito E você que quer Informações adiantadas Eu posso dizer aqui O máximo que dá pra dizer Com base em informações Que eu tenho Além desse personagem extra Que o Scott Gimple Confirma Temos pelo menos Mais um aparecimento Eu posso confirmar Que não é só Um aparecimento De rosto conhecido Pois é Quem será? Coloque nos comentários Quem que você acha Que vai aparecer nessa série Deixa esse like Meu querido Ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal Porque sim Dia 25 a série estreia Dia 26 Já vai ter live Comentando o primeiro episódio Fazendo sorteio Pra vocês Com muita coisa E todo episódio Que for sair toda semana Vai ter live Vai ter interação Aqui com vocês Então não perca Não perca nada Da cobertura Já já eu tô de volta É isso aí Um abraço Fui